Não deixe palavras Não deixe palavras duras Vossos lábios pronunciar Porque Deus, lá nas alturas Pode, por certo, as escutar Só você não amai Onde não salvador Fianças ao Senhor Ouvir Só você não amai Onde não salvador Fianças ao Senhor Ouvir O amor É sempre puro Amizade É sempre um bem Mas lembrai Que um gesto duro Pode matar O amor O amor Também Só você não amai Onde não salvador Fianças ao Senhor Ouvir Só você não amai Onde não salvador Fianças ao Senhor Ouvir P表os Trazis Áspera Ou oufrias Gestos Cheios de teenager Matas Et Total Ao vosso e não amar, ao vosso e não amar Fianças ao Senhor, o nosso Senhor, ouvir e escutar Ao vosso e não amar, ao vosso e não amar Fianças ao Senhor, ouvir e escutar Ao vosso e não amar, ao vosso e não amar Fianças ao Senhor, ouvir e escutar Ao vosso e não amar, ao vosso e não amar Fianças ao Senhor, ouvir e escutar